Eu guardo Nan, eu guardo Gizene, mano. E tipo assim, pro Gizene, principalmente, eu espero que seja muito bom a ilha dele pra grota, tá ligado? Porque ele é o Menor Bom, ele não fica babando ovo de ninguém, não foi atrás de nada, tá ligado? O Menor já faz live mó tempão, tá ligado? Vai ser bom pro trabalho dele. Esse realmente merece uma oportunidade de tentar crescer a comunidade da grota abraçar o cara, tá ligado? Diferente de outros que entraram lá só por ter, só por pensar, caralho, agora eu tô na grota, eu posso ganhar dinheiro com isso. Não, esse Menor aqui já vem batalhando mó tempão, mano. Brota na grota, ninguém dorme, ninguém pisca, salve cria. Não foi ele que foi atrás dos caras, mano, tá ligado? O Gago que foi atrás dele, mano. A maioria que foi pra lá, depois que o TV teve a reformação na grota, a maioria que foi pra lá foi pensando só em número e dinheiro, não porque queria estar lá. Se ligou? Eu vou te falar, eu não discordo dele não, viado. Eu não discordo dele não, mano. Entendeu? Muita gente, tipo assim, não é julgando nem nada, mas o povo... Eu vou te falar, viado, ele pode falar o que for, mas agora nisso aqui eu não discordo dele, viado. Muita gente quer sair de outra faca, quer vir pra grota porque é a grota, porque quer fazer live, quer tentar ter uma visualização maior, quer tentar ganhar dinheiro. E os caras foram uma galera que eu chamei, que não se ofereceram. Entendeu? E os caras ficavam lá, no corre deles, no respeito deles, no dia a dia deles. Na pista, ninguém dorme.